A Folha de São Paulo fez hoje uma reportagem que, na minha opinião, foi a reportagem mais importante de toda a cobertura que a mídia fez a respeito das manifestações em favor do impeachment e contrárias a Bolsonaro que ocorreram sábado. Porque a Folha de São Paulo esteve na Avenida Paulista e entrevistou eleitores que se arrependeram de terem votado em Bolsonaro em 2018. Bolsonaristas arrependidos que não só não irão votar no presidente em 2022, como pedem a sua saída. E essa informação é essencial para nós traçarmos um prognóstico eleitoral de Bolsonaro para 2022, reforçando aquele cálculo que nós fizemos aqui no canal há algumas semanas e nós vamos retomar esse assunto hoje, trazendo essas informações e interpretando o que a Folha de São Paulo trouxe para nós. Mas antes, eu peço o seu like. Clique no botão de gostei. Estamos próximos da casa dos 100 mil inscritos. 100 mil pessoas com pensamentos diferentes, pontos de vistas mais diversos possíveis. E isso é muito bom para a nossa politização, para a nossa análise. Então clique no botão de gostei. É a força imensa que você dá para o canal. O que me chamou a atenção da reportagem da Folha de São Paulo é que todas as pessoas que foram entrevistadas e prestaram ali o seu breve relato, seu breve depoimento, tinham um motivo em comum para estarem descontentes com o governo Bolsonaro. A pandemia da Covid-19. Todos estavam lá reclamando ou por conta da ciência ou pelo negacionismo com a vacina, mas a pandemia da Covid moveu essas pessoas para o movimento contra o presidente que elas tinham votado em 2018. Isso é muito importante. Por que é importante? O Gilberto Kassab, ele está fazendo uma projeção, que nós também adotamos aqui no canal, que uma pessoa morta pela Covid impacta outras 100. Sejam amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, enfim. Uma pessoa que morre, ela era conhecida por outras 100, então você impacta 100 pessoas com uma morte. Como nós temos 500 mil mortos e isso está aumentando, se você multiplica 500 mil por 100, você tem que 50 milhões de pessoas foram impactadas pelas mortes da Covid. 50 milhões de pessoas. É um quarto da população brasileira. Um número bastante expressivo. Em um vídeo recente, fazendo uma conta de bar, pegando ali as projeções da população que vota no Brasil, os resultados de Bolsonaro no segundo turno, a diferença com Haddad, nós temos aí aproximadamente 19 milhões de eleitores de Bolsonaro no segundo turno que foram impactados pela Covid-19. 19 milhões de eleitores. É um número considerável. A diferença de Bolsonaro para Haddad foi de 10 milhões de votos. 10 milhões de votos é uma diferença de 5 milhões de eleitores. Porque se eu tenho um eleitor que sai desse candidato e vai para o outro, ele diminui um aqui e aumenta um aqui. Então é uma diferença de 5 milhões de eleitores. Então Bolsonaro teria que perder apenas 5 milhões de eleitores. 5 milhões de eleitores. Em 2022 para perder a eleição. E aí eu só estou falando de Covid-19. Não estou nem falando dos outros motivos que podem fazer com que o eleitor acabe deixando de votar em Bolsonaro. Então a derrota de Bolsonaro é uma derrota muito plausível. É claro que os partidos sabem que não vai ser tão fácil. O próprio PT já está reformulando a sua estratégia. Isso ele falou ao longo da semana passada. Porque nós vamos ter um crescimento positivo do PIB esse ano. Vamos ter. E o Bolsonaro vai tentar reformular o Bolsa Família. Dar alguns incentivos de crescimento econômico artificial para a população. Para que a população possa consumir. E ao consumir aqueles indicadores que aparecem na televisão de crescimento do PIB. Começam a ser percebidos. Começam a ser sentidos pela população. E isso pode fazer com que Bolsonaro controle a raiva da população contra ele. Vencendo assim 2022. E ele precisa manter só 5 milhões de eleitores. Ele precisa manter esses 5 milhões de eleitores. Se ele mantiver, ele não perde. Mas é bem provável que ele perca essa quantidade de eleitores por conta do impacto da Covid-19. O que nós temos que avaliar é a variável luto. Quanto tempo vai durar o luto da população até 2022? O impacto da Covid nas pessoas que perderam entes queridos, conhecidos, vai perdurar até 2022? Essa é a grande questão que precisa ser discutida. Não tem como avaliar isso, na verdade. Porque a gente nunca passou por um evento semelhante. Mas, vendo aqui algumas manifestações das pessoas que estiveram ontem na Avenida Paulista, a gente começa a poder ter algumas ideias. Uma menina falou o seguinte para o... Para a Folha de São Paulo. Olhem só. Agora estou mais confiante. Ela não vai mais votar no Bolsonaro. Falava a menina sobre a mãe. Aí a mãe respondeu. Como mãe de duas meninas, profissional da saúde, que vê o descaso do presidente com a Covid, uma pessoa que deveria dar o exemplo, mas não usa máscara, provoca aglomerações e desdenha da ciência, hoje, não tenho mais dúvida. O meu voto, ele não leva mais. E ela votou em Bolsonaro. E essa família mora na Vila Leopoldina, segundo a Folha de São Paulo, que é um bairro de classe média e alta na zona oeste da capital paulista. E a classe média foi muito afetada por Bolsonaro. E a classe média que votou no presidente em 2018. Foi a classe média. Porque a classe média é moralista. A gente sabe como funciona. Ver política simplesmente entre divisão honestos e desonestos. Aquela visão do Podemas, do Álvaro Dias. A gente sabe como isso funciona. Mas é importante perceber que há um descontentamento. Porque é bem possível que essa mulher, essa mãe das duas filhas, tenha sentido na pele pessoas conhecidas, próximas, que morreram por conta do descaso de Bolsonaro. E a CPI tem mostrado isso. Bolsonaro não comprou vacina. Ele protelou. Ele comprou vacina bem mais cara do que era pra ter comprado. Por exemplo, vacina da Pfizer. Se ele tivesse comprado a vacina da Pfizer, na época que foi feita a proposta, teria pago 10 dólares. Quando fechou o contrato, já pagou 12 dólares. 20% mais caro. Ah, mas são só 2 dólares. 2 dólares? 2 dólares para 100 milhões de doses? São 200 milhões de reais. 200 milhões de dólares. 200 milhões de dólares. Vezes 5, que é a cotação do dólar. Isso dá 1 bilhão de reais a mais, por incompetência do governo. Então não é somente um descaso com a vida pública, com a vida das pessoas. Também com as contas públicas. Porque esse demoro do governo custou 1 bilhão de reais aos cofres públicos. 1 bilhão. E chama a atenção também a celeridade que o governo teve na hora de fechar os contratos com a Covaxin. Que é a vacina mais cara de todos. Mais cara do que a Pfizer. Por que com a Pfizer, que era mais barata, que era uma vacina boa e já era uma vacina considerada cara, não teve essa celeridade que teve com a Covaxin? É estranho isso. Muito estranho. Mas vamos voltar aqui ao texto. Perto do Parque Trianon, a advogada Patrícia Costa, que trocou o Belo Horizonte por São Paulo há cerca de 6 meses, também não escondia seu arrependimento de ter votado em Bolsonaro em 2018. Tentando não chamar a atenção de manifestantes ligados a movimentos e partidos de esquerda, ela disse que queria um candidato que tirasse o Peter do poder. As propostas econômicas de Bolsonaro me pareceram naquela época boas. Ela sofre de nanismo, tá? Nanismo é quem é anão. E ela estava junto com um colega dela que também sofre, no caso, de nanismo. Segundo a advogada, foi em algum período da pandemia que já matou 500 mil brasileiros que baixou a sensação de arrependimento. Perceba, a pandemia tem sido um fator importante para o descontentamento. Nas contas do Kassab, são 50 milhões de pessoas impactadas. Olha, pra vocês terem uma ideia, aqui, comigo, de conhecidos, eu já tive três que morreram de Covid. Três. Pessoas próximas. Era para toda essa multidão já estar vacinada, afirma. Eu, pessoa com nanismo, não posso mais apoiar alguém que é contra a ciência. Não dá. E alguns falaram ontem, nos meus comentários, nos vídeos que eu comentei sobre as manifestações, falando o seguinte, olha, imagina se nós estivéssemos na normalidade. Se nós estivéssemos na normalidade, não teria manifestação. Aí que tá. Não teria. Nós só temos as manifestações porque o presidente cometeu um crime contra a humanidade. E nós temos 500 mil mortos. E aí o amigo dela, o professor, que é ator Fernando Vigge, de 38 anos, diz que era bom que... Não se vê como um cara de esquerda, muito menos direita, né? Mas ele vê que era bom a amiga dele ter mudado de opinião. Foi bom, minha amiga, ter se conscientizado, mudar de opinião. Seria incoerente. Diria até hipócrita apoiar alguém que é contra a ciência. Digo isso não somente para nós, pessoas com nonismo, mas para todo mundo. E aí tem um outro empresário aqui, esse aqui é muito bom, olha aí só. Deixa eu ler pra vocês. Cadê, cadê? O empresário comprou uma bandeira contra o presidente. Pagou por ela 10 reais. Sob a condição de anonimato, contou que votou em Bolsonaro. E ter se arrependido. Aspas. Não quero que coloque meu nome, porque gente do meio e da minha família vão acabar brigando comigo. Prefiro não me expor. Na opinião dele, um homem de 57 anos, toda essa bateção de cabeça em torno da compra de vacinas foi a gota d'água. Perdi gente querida pela Covid, que poderia estar viva se tivesse sido vacinada. Falou um bocadilho mais. Para ele, se os atos desse sábado não tivessem sido convocados pelo pessoal da esquerda, outros bolsonaristas arrependidos estariam ali. Então há uma quantidade grande de pessoas arrependidas de terem votado em Bolsonaro. Nós não sabemos qual é esse número. Nós não sabemos. Mas olhem só. Ele disse, eu perdi pessoas queridas. Eu perdi gente querida para a Covid, que poderia estar viva se tivesse tomado a vacina. Quanto tempo vai durar o luto desse cidadão perante as perdas que ele sofreu durante a pandemia? Vai durar até 2022? Se durar, Bolsonaro perde. E corre o risco de ficar fora, inclusive, do segundo turno. Mas isso aí nós temos que ver. Falta muito tempo até as eleições do ano que vem. O mais sensato seria tirar Bolsonaro hoje. Porque mesmo com a CPI avançando, ele quer desafiar tudo, quer desafiar todos, fala mal da vacina, insiste nos mesmos erros e as pessoas continuam morrendo. Mas essa reportagem da Folha de São Paulo foi uma reportagem essencial. Deixe seus comentários, as suas perspectivas são essenciais também. Coloque aqui o seu comentário, me siga no Instagram, canal Profileo, e no Twitter, arroba Profileo Oficial. E no Twitter, não se inscreva no canal.